muito bom dia aí galera boa tarde ou boa noite depende a hora que você está assistindo essa fuleiragem começando aqui mais um canal mais um vídeo do nosso canal é cacai lu oficial eu sou cacai ela é lu vá putê pronto e mais um protagonista ele o corno menino hoje eu trago um negócio pra vocês mas antes de tudo blá 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 vocês vão aqui ó na descrição aqui embaixo se escrevendo aqui e deixando o seu like porque é meio importante sabe pra alguém que você sabe que sempre é uma história importante pra alguém sabe vai ser bem importante essa história que eu vou contar conta se a história de um meu vizinho e rapaz agora vai ficar suspeito porque entendam bem se eu contar a história de meu vizinho o meu vizinho vai ficar sabendo só que eu sou um cara que já morei em vários lugares no rio de janeiro eu não vou lhe dizer o lugar que eu morei entendeu hoje eu moro no recreio só que não é história do meu vizinho do recreio meu vizinho do recreio é gente muito boa olha acaba a espada não é aqui acaba bem vapo então eu tive um vizinho aqui no rio de janeiro que né deu o maior vacilo do mundo eu não sei por onde é que começa mas eu sei onde é que termina vocês também sabe né veja bem como é que o caboclo arruma uma menina nova e leva chifre como é que ele não teve a força de dominá-la pronto conta-se a história do meu vizinho que levou um par de gala aqueles caprichados só que ele foi corno duas vezes é porque eu acho assim na minha opinião o homem que leva corno da mulher com outra mulher ele é corno duas vezes é corno de ida e de volta pensa no corno miserável olha só meu vizinho começou é um relacionamento sério assim daqueles relacionamentos que coloca até no face que eu nunca vi aquele aquela pai acho uma mal palhaçada o cara tá com uma namorada não sabe nem se vai dar certo aí coloca em um relacionamento sério que sério é esse isso não existe sério quem disser que existe sério comenta aí diz aí porque é sério porque ali não existe não existe ele com esse relacionamento sério foi não casou-se com ela mas rapaz pensa no casamento olha véu grinalda é dama de honra os escambau na igreja daquele jeito pô mas foi gente viu cada um queria jogar um punhado de arroz em cima mas não tem jeito não tem jeito não foi pouca duração essa menina não tem uma velha fascinação por outra mulher e a amiga pra cá amiga pra lá pensa numa amizade maior do mundo que se vocês vissem vocês diziam rapaz negócio tá errado meu vizinho saia de casa pro trabalho e do trabalho pra casa parecia aquele é o perig né vou de casa pro trabalho do trabalho vou pra casa na moral tá vendo e ela de casa pra vizinha e da vizinha pra casa certo dia né começou uma certa discussão como a mãe dela ela sempre que deu todo o apoio né o casal a mãe dela sempre apoiou e a mãe dela disse a amizade é muito grande tem que ter amizade a minha filha tem que ter as amiguinhas dela e aí continuou essas amizades o que aconteceu morava mais na casa da vizinha do que dela né aí foi vai aqui vai ali aparece ela grávida pronto engravidou ele diz assim é meu primeiro filho vai vir vai ser um filhão forte nasceu uma menina uma linda menina uma princesa né com pouco ó gente essa menina tá meio estranha não parece comigo nem um pouco a menina só parecia com o danado do vizinho tem jeito uma coisa dessa ele é um louro dos olhos azuis cabelo liso porra o vizinho um baita do negão caboclo ó o vizinho ó o tamanho o tamanho do gogó o bem altão quase três metros de altura ó o pé o Lapa dos quarenta e seis aí pronto e a menina saiu daquele jeito né arrombando com tudo aí pronto e o vizinho ficou doido quando descobriram ela já tava ela junta com a mulher do vizinho lascou-lhe gaia nele com a mulher do vizinho engravidou do vizinho e se juntou com a mulher do vizinho traiu o marido e roubou a mulher do vizinho agora meus amigos aí nos comentários manda aí esses comentários aí se vocês tem uma história igual a essa aí ou pior ou mais crítica manda aí pra mim que eu não aumento eu só invento ok? valeu fui